Música Os discípulos e discípulos sentiu a ausência do Mestre. Ele não deve ser buscado entre os mortos, mas na realidade viva. Sua ressurreição é sinal de esperança para toda a humanidade. De pé, vamos receber o celebrante desta noite, adivando seus auxiliares com o canto de entrada. Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, Senhor, e o amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor ressuscitou os mortos como prometera. Diz um tempo e alegremos-nos todos, porque Ele reina para sempre. Aleluia. Ele tem o poder de perdoar os pecados. Ele tem nas mãos a chave da vida e da morte para todos e todas aquelas pessoas, homens e mulheres, que reconhecendo os seus pecados e disserem, Senhor, tendo piedade de nós, Ele imediatamente abre as portas da misericórdia do Pai, concedendo-nos assim o perdão. Na humildade e na simplicidade, invoquemos, então, reconhecendo os nossos pecados, a misericórdia do Pai, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado junto de Ele, a fim de que possamos participar com dignidade desta Eucaristia. Arrependidos, confessemos os nossos pecados. Arrependidos, confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E quase na terra, nós somos o Senhor e amado. Senhor Deus, Senhor Deus, reivindicado. Deus Pai, como você falou, nós nos levamos, nós nos bendizemos, nós nos aborados, nós nos glorificamos, nós nos aborados, nós nos aboramos, nós nos aboramos, nós nos aboramos, nós nos aboramos, Deus Pai, como você falou, nós nos aboramos, nós nos aboramos, nós nos aboramos, nós nos aboramos, além disso da salvação, Pai. Acompanhei o vosso povo com vossos bons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possam um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra Deus, constitui Jesus crucificado, Senhor da História. Ele já não se encontra no túnel, está vivo e fazendo história com seus seguidores. Ouçamos. Leitura dos Águas dos Apóstolos No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vos crucificasse. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito E perguntaram a Pedro e a mão dos apóstolos Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos. E para todo aquele que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e exortava, dizendo Salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro, receberam o batismo naquele dia. Mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles. Palavras do Senhor Graças a Deus Transformem toda a terra, a vontade, a vontade, o Senhor Transformem toda a terra, a vontade, a vontade, o Senhor Transformem toda a terra, a vontade, o Senhor Transformem toda a vontade, o Senhor Transformem toda a terra, a vontade, o Senhor A vontade do Senhor O Senhor nós esperamos confiante Porque Ele é nosso auxílio e proteção Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Transforma em toda a terra a vontade A vontade do Senhor Transforma em toda a terra a vontade A vontade do Senhor Te peço Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos em Ele Exultemos Aleluia O Senhor esteja convosco Reclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco? Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isto Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou Mulher, por que choras? Aqui procura-te Pensando que era o jardineiro, Maria disse Senhor, se foste tu que o levaste Diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabunique, quer dizer mestre Jesus disse Não me seguras Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu Pai e vosso Pai Meu Deus e vosso Deus Então Maria Magdalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Palavra da salvação Eu vi o Senhor Maria Magdalena vai ao túmulo Vai ao sepulcro A procura do seu Senhor E quando chega no sepulcro Vê que a pedra foi retirada No sepulcro Da entrada no sepulcro Vê todas as coisas Aquelas As instrumentárias que cobriam o morto Estão todas ali dentro Mas o corpo do Senhor não está E então ela se pode chorar Mas é engraçado que aparecem os dois anjos Em uma cabeceira e o ombro aos peixes E perguntam Mulher, por que choras? E ela diz Levaram o meu Senhor E não sei onde o colocar Olhando para trás Vem se deparar com um jovem vestido de branco E conversa com Maria E faz a mesma pergunta Mulher, por que choras? Um promenor entre os anjos Dos anjos E o terceiro homem que aparece Que era o nome de Jesus Levaram o que choras Ou agressa A quem procuras? E mulher Maria Magdalena responde Se foste tu Que o levaste Diz-me onde o colocaste Para quem o vá buscar Para quem o vá procurado E quando o tiverem encontrado Eu lhe darei a mim Porque quem encontrou Jesus Tem tudo para ser feliz Em nome de Jesus Ele é o meu libertador Ele é o meu Senhor Meu amigo e amor Ninguém o tirará Jamais o deixarei Vai comigo No meu coração Com ele Tudo o desejo As lágrimas As tristezas As angústias Os sofrimentos As dores As infelidades Os problemas E os conflitos Quando nós temos Jesus no coração Tudo isso Vem com o céu e o mundo Quando Jesus Pronuncia o nome Maria Quem nos chama pelo nome É porque nos conhece Não é verdade? Em meio a tantas pessoas Se eu escuto O nome de Deus E pior ainda Quando colocar o sobrenome Mas é só aqui Sou eu Porque nos conhece E Jesus O modo de chamar de Jesus É um modo singular Ninguém É chamado por Jesus Que não se sinta Hipnotizado No bom sentido da palavra Atraído Ninguém é tocado pelo Deus E deixa E deixa que a coisa A palavra dele Assim voe De uma maneira Com a pé Desaparece De uma maneira Com a pé Maria responde Para domingo Que quer dizer Mestre Meu Senhor E meu Deus Diria Tomé Muito mais tarde No outro episódio Da aparição Jesus começa Assim A onda Das aparições Parece primeiro Maria Magdalena Mas Maria Magdalena Queria ir ao encontro De Jesus Para ficar morrendo Ou Queria levar Jesus para sua casa Mas ele de fato Não vai para a casa De Maria Magdalena Só que é preciso Que Maria Magdalena Vá primeiro Lerar a notícia Vai dizer aos meus irmãos Que partam para a Galileia Conforme eu havia dito E lá eles me verão E Maria Magdalena Vai Apreciadamente Comunica a Simão Pedro E a João E os dois Correm juntos Até ao sepulcro Chegam lá Constatam Conforme Maria Magdalena Vinha dito E de fato Chegam a alguma conclusão Verdadeiramente Jesus Cristo Ressuscitou E então Se como Maria Magdalena Foi mensageira Para anunciar Que Jesus Cristo Ressuscitou Assim também Os discípulos São convidados A serem Anunciadores Do ressuscitário É nessa lógica Que nós encontramos Pedro Hoje No livro Dos atos dos apóstolos Levantando Que todo O povo Desvaeiro Reconheça Com plena certeza Deus Constituiu Senhor E Cristo A este Jesus Que vós Dizificasteis Deus o corolou E tornou Senhor E os senhores Assim Maria Magdalena Assim que se sentiu Atraída Pelo amor de Deus Ela tomou Uma atitude Chorava Mas As lágrimas Delas Não encontraram Sentido Enquanto Não encontraram Não encontraram Não encontraram Não encontraram Essa é a atitude Que Maria Magdalena Mãe De cada um De cada um De cada um De cada um Um momento Mais difícil Muita igreja De ter De cada um Entre o Castorinho Com risco Com a rir Tá doente Mas não procurou Alguém Como é que você Vai ficar Parado Se você não procurou Alguém Como é que você Vai alcançar Uma graça Se você não Alguém Como é que você Vai chegar Até a igreja Se você não Vai A igreja Se você não Acomunado Está Acomunotado Como é que Não tem emprego Não está Trabalhando Mas como é que Não tem emprego Se você está Sentado em casa A conta De Negria Hã Acho que Como é que Ele vai Levantando No lugar O pão Que caiu No céu Só aconteceu Lá Que o povo Deixaria Lá Quando saiu Lugido Para a terra Decalar Deus mandou O pão Cai no céu Agora Para chegar Na nossa mesa Você precisa Trabalhar Precisa Mudar Portanto Meus irmãos E minhas Irmãs Não basta Chorar É preciso Chorar E Pro 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 Não basta Reclamar É preciso Tomar Atitude Toma Atitude Os discípulos Disseram O que? Aquelas pessoas Que ouviram O peito Falando Disseram Mas o que Nós vamos Fazer Ele disse Toma É uma atitude Convertei-nos E atitude Diz E a São Pedro Diz que Deus Todo mundo, Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para que todos nós Possamos ser salvos E a verdade que salva Não é outra senão o próprio Jesus Deus quer que todos os homens Venham a verdade E dizendo a verdade Que você possa se salvar Outra verdade Através da qual Todos nós possamos ser salvos Senão aquela verdade Com que Maria Magdalena se encontrou Em meio a prancos, em meio a lágrimas Em meio a dentes, em meio a sufocos Ela foi ao encontro De quem poderia ajudar a sua lágrima Assim o momento mais difícil Na sua vida, faça o mesmo Fora, vá, procure Mesmo que você encontre Esse ponto vazio Mesmo que você encontre Tudo novo que tenha servido Parece que não tem saída Existe uma saída assim Aquilo é uma voz aparelha Maria Magdalena também encontrou Uma baleia Tinha cinco retirados de Jesus Era assim Um louco Ou a gente estava fazendo sacanagem Mas Era ali Quando a gente se abre A ação do Espírito Santo O milagre acontece Quando a gente busca A Deus Na nossa vida Mesmo que façamos Estejamos a fazer a curva A paz apertada Na nossa vida A resposta virá Deus é criado Deus nos ama Deus nunca nos abatoga Deus nunca nos deixa Nos passa a perna Como se costuma dizer Ele está sempre Do lado daqueles Que o invocam De coração sincero Por isso meus irmãos Minhas irmãs Assumindo os nossos pecados Assumindo as nossas dores As nossas dificuldades Corramos-nos Maria Magdalena Tomemos a curva Choremos sim Reclamemos sim Mas Coloquemos-nos a caminho Para a curva O caminho está Exatamente Em Jesus Cristo O homem ressuscitado Aquele que Pedro Saiba Com absoluta certeza De que aquele Jesus Que em vós Crucificastes Deus O ressuscitou E o tornou Senhor dos senhores Para que em seu nome Seja Pregado O perdão De todos os pecados Para que em seu nome Sejam Estudados A idade E os olhos De todos Aqueles Para que em seu nome Sejam consolados E consoladas Todas as pessoas Homens e mulheres Que andam Cristo Para que em seu nome Sejam reconduzidos Cristo Chega Chega No cruzado Teres Feito a experiência Com Cristo Ressuscitado Chega No cruzamento Eu vi O Senhor Ele presente Maravilhoso Santo é O Senhor Vamos sentar Meus irmãos e minhas Irmãs Converter Esta família E três Passamos a assumir Ao Pai Na certeza De que ela será Adquirida E a cada Intensão Respondamos Senhor Renovai Todas as coisas Cristo Ressuscitado Tornai-vos Fieis Testemunhas Da vossa Ressurreição Senhor Renovai Todas as coisas Consolai As mães Que choram A morte Dos filhos Senhor Renovai Todas as coisas Renovai-nos Com os dons Do vosso Espírito Senhor Renovai Todas as coisas Ficai Sempre Conosco Principalmente Nas horas Difíceis Senhor Renovai Todas as coisas Agraciai Os neobatizados Os neobatizados Diante de nós Pai de misericórdia Colocamos as nossas preces Feitas com muita fé Confiança em Cristo Ressuscitado Que convosco E o Espírito Santo Reina Pelo século dos séculos Amém Sentados para o ofertor Sentados para o ofertor Teus mil e os negros Teus mil e os negros Seu mil e os negros Amado Para o Deus Para o Deus Teus mil e os negros Mas o seguro Fazer de pensar O que ele vive O que ele vive Eu posso ter O que ele vive Eu posso ter O que ele vive Mas eu encher E o que ele vive O que ele vive O que ele vive Está na mão Do reino Jesus É vindo e está Amém. 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 Senhor, a vossa morte Recomandamos-nos a vossa destruição Inícius, Senhor, a Deus do Senhor Senhor, após a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o caso da salvação e nos agradecemos por que nos formaste dignos de estar aqui na vossa presença no Senhor. E nós vos suplicamos que, participando do corpo do sangue de Cristo sejamos glorificados pelo Espírito Santo no seu corpo. Recomandamos ao Pai da vossa Igreja que se faz presente todo mundo inteiro, pela crença na caridade, com o Papa Francisco com o Nosso Cristo João Francisco e todos os ministros do vosso Filho Lembremos também dos nossos irmãos e irmãs que moram nas praças da Vécia do Santo e de todos que partem desta vida a apoiar-nos a nós na luz da nossa paz Enfim, nós nos pedimos, sendo piedade de todos nós, em muito especial as doenças da nossa comunidade a nossa voz que está na UTI e devemos participar do Pai da Terra com a Virgem Maria, Mãe de Deus com São José, seu Esposo com os santos apóstolos São Tarcísio, São Pedro e São Paulo e todos que neste mundo nos servirão a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho com Cristo, com Cristo e em Cristo a voz de Deus Pai que nos trouxe na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a morte agora e para sempre Amém porque nos chamamos e nos chamamos e somos Filhos de Deus Pai, nos chamamos oh Pai Pai Nosso que está nos cérebro santo e pagado seja o vosso nome venha a nós o vosso creio seja feio da vossa vontade assim na terra como no céu por nós que agradecemos a Deus percoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido que não deixe-se cair de cansação a afetar e o vosso nome o nome de todos os malos ao Pai damos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado de toda a perturbação enquanto a esperança aguardamos a vida de Cristo o nosso salvo no Pai com o vosso reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo por senso das vossas apóstolas deixamos a paz dou-nos a minha paz não lhesa os nossos pecados mas atendam na vossa igreja dá-lhes o nosso desejo ao Pai e ao Pai nós que somos Deus com o Pai e ao Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o poder e o Deus que te dás pecado no mundo tem piedade de nós o poder e o Deus que te dás pecado no mundo tem piedade de nós o poder e o Deus que te dás pecado no mundo trai-nos a paz felizes os convidados com a ceia do Senhor este o poder de Deus é aquele que tira o pecado do mundo o Senhor é o nosso digno que te dás e o meu cará mas tem uma palavra de ser ex-lado o que te dás 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 por viver no amor eu vou preparar a cena na casa do Pai o Pai o Pai o Pai o Pai Perdão para todo o pecado O Pai com bem é meu corpo É meu sangue e dor Vivei com o amor Eu vou preparar Na ceia da casa do Pai O Pai com bem é meu corpo É meu sangue e dor Vivei com o amor Eu vou preparar Na ceia da casa do Pai O Pai com bem é meu sangue e esperança Amor, a paz, uma nova aliança O Pai com bem é meu sangue e dor Vivei com o amor Eu vou preparar Na ceia da casa do Pai O Pai com bem é meu corpo É meu sangue e dor Vivei com o amor Eu vou preparar Na ceia da casa do Pai O Pai com bem é meu sangue e dor Vivei com o amor Eu vou preparar Na ceia da casa do Pai O Pai com bem é meu corpo É meu sangue e dor Vivei com o amor Eu vou preparar Na ceia da casa do Pai A ceia da casa do Pai Oremos Ouvimos, ó Deus Todo-Poderoso E preparai-nos por assim Os nossos filhos Que enriquecestes com a graça do batismo Para que possam merecer a felicidade interna Por nós, o Senhor Jesus Cristo O vosso Filho que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco E se abençoe-nos Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Uma ótima noite a todos E de paz o Senhor nos acompanhe Aleluia, Aleluia Graças a Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Confiança, oh Mãe querida, Nossa Senhora, avarecida, dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora, avarecida. Mãe querida, Nossa Senhora, avarecida.